Fonte de vitamina, ômega 3, baixo teor de gordura e uma ótima opção de proteína. O Ministério da Saúde quer aumentar o consumo de pescado no país. E o recomendado é consumir pelo menos duas porções por semana. E para incentivar, uma campanha na televisão e na internet dá dicas de receitas regionais e de como escolher o produto. Uma pessoa deve consumir no mínimo 12 quilos de pescado por ano. É o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. Mas aqui no Brasil, a história não tem sido bem assim. Cada brasileiro come cerca de 9 quilos de peixe. E para elevar essa média, o Ministério da Pesca e Aquicultura lançou a nona edição da Semana do Peixe, que tem como eslogan pescado, dá água na boca e faz bem para a saúde. Até o dia 17 de setembro, a campanha vai ser veiculada na televisão e na internet, com a participação do nadador medalhista olímpico Tiago Pereira, apelidado de peixe das piscinas brasileiras. Além de ser nutritivo, existem várias receitas, uma mais gostosa do que a outra. Faça como eu, ponha mais pescado na sua alimentação. A Semana do Peixe também traz outras novidades este ano. Vão ser distribuídas cartilhas com dicas para manipulação de pescado e receitas regionais. A cartilha é para ensinar as pessoas a saberem se o peixe está fresco e como preparar um bom peixe. Essa cartilha vai ser dada de graça no supermercado, tentando cativar as mães, as cozinheiras, a incluírem no cardápio o peixe. No lançamento da campanha da Semana do Peixe no Distrito Federal, o palanque para discursos deu espaço para uma grande cozinha aberta. Eventos gastronômicos como este vão acontecer em várias cidades brasileiras, promovidos pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. E aqui, em frente ao público, ele ensina receitas da culinária brasileira para aumentar o consumo de pescados. O prato do dia foi mojica de peixe. Um ensopado de mandioca com pintado, preparado com ervas. A receita é do Pantanal. A campanha nacional tem o apoio de associações de pescadores, restaurantes, supermercados e feiras. A ideia é aproximar o cliente do produto. Aqui neste mercado público, por exemplo, se pode escolher o peixe que vai levar ainda vivo e acompanhar de perto as etapas de limpeza e corte no balcão do estabelecimento. A cartilha da edição deste ano da Semana do Peixe também pode ser acessada no site que aparece na tela.